Para o Bruno Henrique, né, Léo? Sim, e tratamento com fisioterapia, né, então felizmente não é questão cirúrgica, mas é sempre uma preocupação. E a gente estava falando semana passada, né, depois do jogo da Copa do Brasil, nossa, que reforço, entre aspas, né. Então, se forem alguns jogos, pelo menos que sejam só alguns, que daqui a pouco ele possa estar de volta, que é um baita cara e um baita jogador. Temos aqui também atualizações sobre o Bruno Henrique, uma matéria da ESPN Brasil, do programa Esporte Center. Vou deixar na descrição o link do canal ESPN como créditos. Cara, vamos lá então, ó, se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, tá bom? É um vídeo bem rápido, bem informativo, com debate, com informações, então, dessa moral para a gente, inscreva-se no nosso canal. Vamos lá? Como eu fiz a comparação com a pandemia, a gente usou uma máscara, né, para tentar diminuir o risco, enquanto uma solução era encontrada. E felizmente foi encontrada a vacina, né. Então, que a vacina para isso tudo seja também encontrada e acho que são os pontos que vocês estão levantando aqui e que o Pedro também levantou. Pedro, sobre o time do Flamengo, a gente viu uma equipe também ali no primeiro tempo muito diferente, no segundo tempo reajustada. Então, o Flamengo sai com um empate e talvez com algumas respostas também para o Sampaoli? Algumas respostas, né, Bruno? Principalmente ali que não deu certo o que ele fez no primeiro tempo. Ele mesmo admitiu na coletiva pós-jogo que teve uma ideia e ela não foi bem sucedida, principalmente com os pontas ali, né, o Cebolinha e também o Luiz Araújo. Não deu certo, colocou os meias na segunda etapa, o time cresceu de produção e aí conseguiu esse empate. Foi um segundo tempo muito, muito melhor do Flamengo em relação ao primeiro. Agora, para a partida contra o Atlético Paranaense, uma notícia nada boa para o Sampaoli. Ele perde o Bruno Henrique por conta daquele lance contra o Luan, enfim, dividindo com o Luan naquela partida. Ele caiu ali, o Luan caiu de mau jeito sobre ele. Então, inicialmente, ainda lá no Allianz Parque, ele saiu caminhando, continua até na partida. Acreditava-se que seria um susto, não teria nenhum tipo de problema mais grave para o Bruno Henrique, mas ele faria exames. Ele fez esses exames, hoje o Flamengo divulgou que ele teve um estiramento ligamentar após entorce no joelho e tornozelo esquerdos. O prazo de recuperação, a gente ainda não sabe, tentei descobrir, ainda não consegui ainda. Então, o Bruno Henrique fica de molho fora dessa partida de quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Em compensação, Léo Pereira e Gabigol, fora das últimas duas partidas, eles treinaram hoje pela manhã aqui no Ninho do Urubu. E vão, com certeza, para Curitiba lá reforçar essa equipe do técnico Jorge Sampaoli. Uma pena, porque o Bruno Henrique vinha muito bem, vamos ver quanto tempo ele vai ficar fora agora. E a gente, daqui a pouquinho, vai mostrar a apresentação do Allan, que chega. E se vai ser apresentado, vai ser relacionado para essa partida contra o Furacão, lá na quarta-feira, Copa do Brasil. Valeu, Pedro. Boa sequência aí de trabalho, então. Logo mais você volta aqui dentro da nossa programação com a apresentação do reforço rubro-negro. E pena, né, para o Bruno Henrique, né, Léo? Sim, e tratamento com fisioterapia, né, então, felizmente, não é questão cirúrgica, mas é sempre uma preocupação. E a gente estava falando semana passada, né, depois do jogo da Copa do Brasil, nossa, que reforço, entre aspas, né. Então, se forem alguns jogos, pelo menos que sejam só alguns, que daqui a pouco ele possa estar de volta, que é um baita cara e um baita jogador. A própria virada em cima do Atlético Paranaense foi muito por responsabilidade dele também, né, Bira? Sim, é uma figura que era decisivo antes, havia uma dúvida se ele ia voltar no mesmo nível. Claro que o nível em si ainda não tinha voltado, mas ele voltou com aquele poder de decisão. E isso faz muita diferença, faz muita diferença. É, ainda mais para um jogo onde o Flamengo vai precisar também, né, um jogo decisivo que tem na quarta-feira agora. E um jogo que talvez o Flamengo tenha espaço, então a velocidade dele também seria muito útil. Seria uma figura importante para o encaixe de jogo, considerando o que a gente imagina do Atlético Paranaense na partida. É, precisa ver a questão do Gabigol também, né, para essa partida de volta. E como o Flamengo vai estar para esse jogo, se o São Paulo vai fazer tantas mudanças de novo. Eu imagino que nem tanto, né? Contra o Palmeiras ele fez muitas, não deu tão certo. Teve que voltar um pouco atrás no segundo tempo e o time melhorou. Eu imagino que ele tem até mudado muito contra o Palmeiras pensando no jogo contra o Atlético. Então acho que no jogo contra o Atlético vai ser um time um pouquinho mais convencional, dentro do padrão do São Paulo de ser convencional, que já é sempre mudando um pouquinho. É, porque ele cobra, o torcedor cobra a regularidade do time, né, Léo? E a gente sabe que é característica dele mudar muito na equipe. Eu não sei o quanto ele contribui para a equipe não ter regularidade e se ele mexe tanto no time. Ele muda muito em função do adversário. Agora, isso faz parte do pacote, né? Todos os times que o contrataram já sabiam que isso era parte do pacote para o bem e para o mal. Ele é um técnico inquieto, né, que mexe bastante. Agora, qual que é a vantagem? A solução está sempre no banco também, né? Se começou, pensou, alguma coisa deu errado, você sempre tem a capacidade... Vamos arrascar aí, tem o Everton Ribeiro. Tudo bem, vai, volta ao normal. E acho que talvez esse seja o momento, até pelos desfalques do Palmeiras, em que essa discrepância de elenco tenha ficado mais visível, né? No banco, principalmente, né? No banco, principalmente. Vamos lá, galera. Primeiramente, a gente fica muito triste, né, com as notícias que foram divulgadas hoje, né, cara? A menina de 23 anos, torcedora do Palmeiras, veio a falecer hoje. Ela estava na fila, recebeu uma garrafada. Dizem que foi na cabeça, mas outras pessoas falam que foi no pescoço, né? O fato é o seguinte, a menina faleceu hoje. E, galera, a violência no futebol já passou de todos os limites, né, cara? Olha a que ponto chegamos, né? Uma jovem perde a sua vida porque estava ali para torcer para o seu time. Não importa se era do Palmeiras, poderia ser do Flamengo ou qualquer time. É uma vida, cara. O futebol está ultrapassando essa linha, né? Então, é muito perigoso o que está virando o futebol. As pessoas não estão sabendo distinguir as coisas, não estão sabendo separar, cara. Futebol é para diversão, não é para isso. Isso daí é muito triste. Uma vida se foi, uma família hoje está destruída, né, por causa disso. E tomara que a justiça faça justiça, cara. Para que essa pessoa que fez isso possa cumprir pena atrás das grades. Que ela não fique livre, né? Porque ela tirou a vida de uma pessoa inocente, né? Lamentável. E a notícia triste para nós também, né? Pensando em campo e bola, é a perda do Bruno Henrique. A gente não sabe se ele volta em 30 ou 60 dias, né? E a outra notícia triste é a do Bruno Henrique. Ele teve um estiramento no ligamento do joelho e também no tornozelo. Tomara que ele volte quanto antes. É um reforço e tanto para o Flamengo, né? Logo agora que ele estava voltando bem. Tinha feito alguns jogos bons, né? Fazendo gols. Fazendo a diferença. E agora mais uma lesão, né, cara? E o incrível de tudo isso, né? O cara que fez isso, o Luan, nem cartão amarelo levou, né? Ele tirou o Bruno Henrique dos gramados. A gente nem sabe por quanto tempo. E o cara nem cartão levou. Olha a que ponto chegamos. Que arbitragem ruim que a gente tem no futebol brasileiro, né? Uma vergonha. E todo mundo do programa Jogo Aberto falou que foi pênalti em cima do Everton Ribeiro, né? Foi unanimidade, galera. Até os palmeirenses concordam que o VAR errou, que o VAR é ruim, é um lixo. E não deram pênalti para o Flamengo em cima do Everton Ribeiro. Beleza, galera? Tamo juntos. Saudações, Ubro Negras. Fui!